E vou lá o quê? Você diz que não me eu não, você diz que não me quer Mas fica pagando o palco, olha aqui Todo dia seu teatro é exatamente igual Você diz que não tinha mais um pulo, tá com sal Você diz que não tinha mais um pulo, tá com sal Você diz que não me eu não, você diz que não me quer Mas fica pagando o palco, olha aqui Todo dia seu teatro é exatamente igual Você diz que não tinha mais um pulo, tá com sal Ele é pincelado, mas fica realmente um palco, é só Esse joga na minha frente, prenda o nosso filho Comprando mata, ela lembra eu colcho mal Ele muda o seu medidade, e metara ela está Se amando o chão, não é um peixe, não me ouvir Mas já grito, roda, luta Tuar te sinto longe, e tal, e tal, o que honrar rebounder sobre a subida E uma vez o quê? Você diz que não me eu não, você diz que não me quer Mas fica pra meu pau Qual é que é? Todo dia, só tinha a doença Tô a gente, mano Eu sei que é que não tem a noite Um campo para a pau Oh, 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 oh Segura, meu, oh, oh Você diz que não me ama Você diz que não me ama Mas fica pra meu pau Qual é que é? Todo dia, só tinha a doença Tô a gente, mano Você finge que não tem a noite Um campo para a pau Você diz que não me ama Você diz que não me ama Mas fica pra meu pau Qual é que é? Todo dia, só tinha a doença Tô a gente, mano Você finge que não tem a noite Um campo para a pau Você diz que não me ama Você diz que não me ama Mas fica pra meu pau Qual é que é? Você finge que não tinha mais pouco tomada Você que se não me ama, você que não me quer Antes de acabar com o carro de nada, qual é que é? O que é seu diálogo é exatamente igual Você finge que não tinha mais pouco tomada